Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do nosso presidente Francisco Camargo, da ABS. Muito obrigada pela oportunidade. E venho aqui hoje, cumprimento a todos que estão à mesa. Eu posso começar ou vai entregar? Nós vamos fazer três perguntas. Eu queria convidar o Sérgio Paulo Galindo, presidente da Brascom, para lhe fazer três perguntas. Aí a senhora vai ter 20 minutos de tempo para responder sobre três tópicos que são muito importantes para o nosso setor. Boa noite, senadora Cátia Abreu. Obrigado pela presença. Eu sou Sérgio Paulo Galindo, presidente da Brascom, uma das associações setoriais aqui representadas. As três perguntas são as seguintes. Pergunta número um. Considerando a inovação como combustível para uma economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para startups, assim como para empresas maiores. Pergunta número dois. Como o seu programa de governo, programa seu e do candidato, Ciro Gomes, garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil? Partindo do pressuposto que o programa já contempla a transformação digital. E a pergunta número três. Como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível à incerteza? Agradecendo a sua presença, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu cumprimento a todos os empresários. Quero cumprimentar também todos os candidatos a presidente da República e também os seus vices-candidatos a presidente. E dizer que muito orgulho represento aqui o candidato Ciro Gomes. Quero declarar a todos que eu já apoiava Ciro Gomes, mesmo antes do convite para ser vice-presidente. Por conta da confiança e da esperança e da expectativa de nós podermos fazer grandes mudanças que o Brasil tanto necessita. E quero iniciar as palavras dizendo, agora há pouco ainda falei com ele ao telefone, dizer a todos da importância da ciência, tecnologia, da inovação no governo Ciro Gomes. Vai ser e vai ter e tem um projeto de governo, um projeto de Estado. Não apenas uma política pública, um programinha de governo, mas vai estar sustentando todo o governo, toda a perspectiva de futuro, de desenvolvimento embasado num Estado e num país de base tecnológica. Quando nós falamos em ciência e tecnologia, e quando veio o convite para que eu aqui representasse o meu candidato, eu fiquei imaginando o que será que esperam as pessoas, de alguém que é do campo, alguém que é da roça, vir falar de tecnologia, de digitalização, de todo esse mundo maravilhoso que se desenvolve aos nossos olhos e aos nossos pés. E muito me lembra as terminologias, a questão ambiental no Brasil. Quando começou a discussão ambiental no Brasil, falavam para a gente cada nome que eu nunca imaginei que existisse. O aquecimento global, mudanças climáticas, emissões de CO2, tantos nomes técnicos que deixou, de fato, o setor produtivo muito confuso. Mas, os nomes também da área da tecnologia não são diferentes. São nomes como machine learning, inteligência artificial, são nomes muito futuristas, mas que nós já estamos vivendo no presente. E nós temos a obrigação de estudar e de entender e de atualizar o país em toda essa direção. Meu filho próprio tem 32 anos e é proprietário de uma microempresa, uma pequena empresa de tecnologia, de fabricação de software, em Palmas Tocantins. Apenas um comercial. Quero dizer a todos que eu já fui à China, num prazo de 4, 5 anos, talvez 9 vezes à China. E fiquei muito impressionada e encantada com o start que a China deu, o primeiro pontapé inicial, ainda em Deng Xiaoping, em estabelecer as zonas econômicas especiais, que nada mais eram do que lugares específicos, de alta tecnologia, onde importaram essas empresas, um país comunista trouxe essas empresas de fora, instalou nas suas EEs e trouxe toda a tecnologia e eles copiaram e copiam com muita perfeição. Hoje nós temos vários outros países, Israel, Singapura, que dão, na verdade, um show de tecnologia para todo mundo. Mas, falando em ser da roça, talvez nesse específico caso no Brasil, a roça tem exemplos maravilhosos a dar para toda a sociedade brasileira. Porque, de fato, a agricultura, o que nós fizemos nos últimos 40 anos, que foi o primeiro passo decisivo para nós transformarmos o Brasil num grande produtor de alimentos, foi exatamente a criação da Embrapa. E, com a criação da Embrapa, há 40 anos atrás, nós saímos de grandes importadores de alimentos, nós só produzíamos e éramos sustentáveis na produção de café, porque éramos grandes exportadores e comprávamos tudo. Arroz das Filipinas, do outro lado do mundo, é o lugar mais longe do Brasil, eu conheço. Feijão do México, carne e leite da Europa, uma coisa impressionante para uma juventude ouvir isso hoje, mas apenas há 40 anos atrás, quando tudo começou. E, de fato, a criação e a implementação da Embrapa é que fez a grande diferença. Onde nós investimos em tecnologia, mandamos quase 2 mil cientistas pesquisadores para as escolas americanas, por isso o nosso modelo de agricultura e universidade é muito parecido com os americanos. E, lá, nós formamos 2 mil cientistas e voltamos com eles para o Brasil e transformamos uma agricultura de um clima temperado para um clima tropical. Ou seja, nós plantávamos soja da Europa, semente da Europa, no Rio Grande do Sul, mal e mal alguma produtividade e nós, então, adaptamos e tropicalizamos todas as sementes e não só sementes, não só agricultura, mas também a produção de carnes. Nós conseguimos, através da raça zebuína indiana, nós conseguimos fazer transformações na genética extraordinárias. E, antes, se nós levarmos até um dia desses 5 anos para engordar um boi, hoje é inadmissível levar mais do que 24 meses. E não tem hormônio, viu? É proibido, não tem aplicação de hormônio. É apenas com genética animal e também com melhores pastagens e técnicas de produção de ponta. Então, o que nós fizemos com a Embrapa, só para resumir e finalizar esse assunto, nós saímos em 38 anos, nós aumentamos a nossa produtividade em 220%. Apenas com inovação, ciência e tecnologia. Enquanto nós aumentamos a produtividade em 220%, o tamanho das terras pouco se mexeu. Nós ficamos praticamente com o mesmo tanto de terras. Tanto que, se nós fôssemos produzir tudo o que produzimos hoje com a tecnologia e inovação de 1974, nós teríamos que ter desmatado três vezes mais do que nós temos desmatado hoje. Então, com a inovação, mesmo sem preocupar, naquela época não tinha essa preocupação ambiental ainda, mas, graças a Deus, que com a tecnologia nós conseguimos desmatar muito menos, três vezes menos do que seria necessário se nós não tivéssemos crescido. Nos últimos 23 anos, nós aumentamos o PIB da agropecuária em 90%. Enquanto o Brasil cresceu 2%, nós crescemos nesse mesmo período 4% ao ano. Então, isso de verdade fez a tecnologia, tanto que criaram a Embrapi, que é a Embrapa da indústria, mas que ainda não decolou, vamos assim dizer, como deveria ter acontecido. Então, o nosso grande sonho, o sonho de Ciro Gomes, o sonho do Brasil, é fazer desse país um país de base tecnológica. E não apenas numa frase, mas uma coisa de verdade, onde as pessoas respirem, onde as crianças, os jovens, respirem tecnologia, respirem ciência, respirem inovação e tenham um crescimento já incorporado no seu aprendizado todos os dias, através de laboratórios, de pesquisas, e que nós pudéssemos tirar a educação daquela caixinha normal e tradicional. A educação fundamental é dos municípios, a educação, o ensino médio é dos estados e a ensino universitário é da União. Então, é muito importante que nós possamos entrar, interagir tudo isso, desde o ensino básico, da alfabetização, da pré-infância, até o ensino universitário, que todos trabalhem juntos, não só os entes federados, município, Estado e União, mas as universidades com o ensino básico, para que nós possamos interagir, não só numa união de esforços para buscar melhores indicadores para o país, mas para que, através da academia, nós possamos incorporar dentro, de forma sistemática, de forma sistêmica, a questão da ciência e da pesquisa nas nossas escolas. Um dia desse, um cientista me reclamou, um professor universitário, e disse, Kátia, eu fico muito chateado, porque nós vamos estudar fora, ganhamos a bolsa da CAPES ou do CNPq, e aí as pessoas falam assim, o que você vai fazer na Inglaterra? Ah, ele vai estudar. Não, nós vamos pesquisar, eu sou um cientista, eu não sou um estudante. Então, nem sequer essa categoria elevada, quando vai fazer doutorado, pós-doc, ainda está indo estudar. Nós não usamos, não temos o hábito de dizer, eles estão indo pesquisar, estão indo fazer ciência. E eu acredito, com relação agora diretamente às perguntas, que nós, do ponto de vista, juntando as três, com relação ao combustível, a inovação é combustível, eu quero dizer que fomentar os polos regionais de inovação em parceria com os municípios e estados é muito importante, nós temos exemplos valiosíssimos no estado de São Paulo, é quase que uma exclusividade, com raríssimas exceções em alguns estados, com esses polos regionais de inovação e tecnologia, de acordo com cada setor que eu falo daqui a pouco. Importante demais nós acabarmos com esse preconceito de distanciar o mercado da academia e da universidade. Para a universidade, falar em dinheiro parece um palavrão, e às vezes o mercado não quer saber de muito sonho, de muito pesquisador. Então, essa interação, essa integração é super importante para que, de fato, as pessoas possam produzir inovação e que isso tenha repercussão geral na sociedade, que a sociedade possa ter ganho. Qual foi a repercussão geral da agricultura? Lá nos anos 70, nós gastávamos e consumíamos metade da renda do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, 48% para ser mais precisa, comprando alimentos. E hoje nós gastamos menos de 20% da nossa renda comprando comida. E isso graças à nossa produtividade, à nossa qualidade e à abundância que a agricultura fez. Então, a agricultura transferiu ganhos do campo verdadeiramente para a sociedade. As pessoas comem melhor e muito mais e muito mais barato. O apoio às FAPs, como aqui em São Paulo também, nós estamos vendo muitos institutos, muitas fundações de pesquisa tendo boas iniciativas e nós entrarmos, como disse já no início, a tecnologia na rede do ensino básico, introduzindo também o empreendedorismo. Empreendedorismo sobre todos os aspectos. Tem pessoas que ainda se enganam em achar que o empreendedor é o autônomo, é o dono da empresa e eu posso ser um trabalhador, eu posso ser um funcionário super empreendedor. E o importante que a Embrapa soube fazer, e devemos fazer em todas as áreas, é casar o interesse público na pesquisa. Então, quando eu estava no Ministério, eu brincava muito, dizia, se alguém quiser pesquisar a borboleta azul do corpinho cor-de-rosa, arrume dinheiro do seu bolso e vá pesquisar. Nós queremos questões que tragam ganhos para a sociedade, porque tem dinheiro público nisso. Então, não dá para eu ficar pesquisando o que não interessa para o mercado, que não interessa para o consumo, que não interessa para as pessoas. Então, o senso de realidade é muito importante nós estarmos bem ligados nisso. A Embrapa tem um sistema de eleição, de um cardápio para os pesquisadores, muito interessante e que a gente poderia falar nisso em uma outra oportunidade. Bom, com relação à questão digital dentro do próprio governo, o governo deveria ser o modelo para tudo isso. Então, eu digo assim, que um cidadão comum, ele olha para uma escola pública e olha para uma escola privada, ele sabe a diferença? Ele olha para uma clínica pública e uma clínica privada, hoje existem os comparativos. Antigamente não tinha tanto comparativo assim, mas hoje as diferenças são gritantes. E por que uma funciona tão bem e a outra tão mal? Falta de dinheiro. Mentira, é uma falsidade. Não é dinheiro, é falta de competência, falta de gestão, falta de impor no setor público, as mínimas condições é do setor privado, para depois a gente ver se está faltando dinheiro ou não. Mas as pessoas gostam de dizer sempre... Eu não bebi água, já esvaziou? As pessoas sempre acham que é o dinheiro que está faltando. Na educação, por exemplo, nós investimos em relação ao PIB mais, em primeiro lugar, do que todos os países da OCDE. Pode ser pouco, mas nós estamos na frente de todos. Nós gastamos em torno de sete e eles gastam em torno de cinco e pouco, seis. Então, não é só dinheiro. Nós precisamos fazer do governo esse modelo e vou dar um exemplo rápido também da minha experiência pessoal. Cheguei ao Ministério da Agricultura e, quando eu olho o gasto do Ministério, tinha uma exorbitância com aluguel de salas e prédios e arquivos de papel. Eu falei, peraí, quantos processos tem pendente aqui dentro dessa casa? Cinco mil. Cinco mil processos empilhados. Então, eu disse, nós vamos fazer um mutirão, porque são vários ministérios espalhados, as suas unidades pelo Brasil afora. Nós pegamos os cinco mil, deixamos os mais complexos no ministério, na sede, e distribuímos para o Brasil. Em cem dias, nós queremos todos os processos de volta e despachados para onde tiver que despachar. Em cem dias, eu só não consegui fazer cinco mil, porque oitocentos deles eram de análise química, de produtos químicos, de defensivos e tudo mais, e medicamentos. E no Ministério da Agricultura só tinha um químico e, por um acaso, ele estava doente de licença médica há alguns meses. Então, eu tive que requisitar químicos, nove químicos de outros ministérios para analisar os oitocentos processos químicos que estavam lá. Bom, e digitalizamos, saímos do Ministério de Papel para o Ministério Sem Papel. O pessoal até da produção de papel celulose ficaram bravos comigo. Cátia, para de usar isso, porque fica tão ruim para nós. O Ministério Sem Papel, e eles ficam lá no Ministério conosco. Mas, olha a consequência disso. A Europa sempre demonstrou ser um país muito fechado para nós, para as nossas exportações de alimentos. Eles são fechados mesmo, ainda mais quando a gente ajuda eles a serem fechados. Aí, vou eu daqui, como ministra, eu dei a volta ao mundo duas vezes quase e meia, em um ano e seis meses, para abrir as portas que estavam fechadas há seis anos, da carne bovina brasileira, para todos os mercados do mundo. E, graças a Deus, consegui abrir 100% de carne bovina e frango e suínos, onde ainda estava fechado, inclusive a China. Mas, cheguei na Europa, que é a assombração, que não compram nada. Tudo cria dificuldade. E eu, antes de sair do Brasil, chamei a equipe e disse, me dá todos os pedidos que a Europa quer exportar para o Brasil. Me trouxeram cinco processos de pedidos de produtos, cinco, que a Europa queria exportar pelo Brasil. Olhei aquilo, achei meio pouco. Achei pouco, mas, enfim, fui viajar. Em 100 dias, eu já tinha começado a minha caminhada. Quando eu cheguei no Comissário Europeu de Saúde, porque lá não negocia com o Ministério da Agricultura, assim como com o Comissário Europeu de Saúde. Ele disse, está bom, a gente pode fazer um acordo de SPC, mas a senhora também podia abrir alguns produtos para nós, da Europa para o Brasil. E eu olhei aqueles cinco, falei, isso aqui é moleza, em dois minutos eu libero. Quantos processos? Não, não são só esses. Aí eu já fiquei assim, para ele não ver, que eu não sabia quantos eram. E voltei para o Brasil, uma onça pintada. Cheguei e falei, cadê os processos da Europa? Não são só esses. Nós vamos demorar aí uns oito meses, porque está tudo de papel, tinha que pegar processo por processo para ver quantos a Europa tinha tramitando no Ministério para exportar coisas para cá. Conclusão, mandei um ofício para de volta e falei, olha, manda sua lista daí para cá, porque eu quero checar com a minha. Mentira, é porque eu não tinha a minha. 63. 63. Eles iam demorar oito meses para encontrar esses processos, no mínimo, com muito boa vontade, porque eu sou um pouquinho brava. E aí, conclusão, peguei os 63 produtos, abri 30 imediatamente, rapidamente, e nós recebemos a primeira carta da Europa para que a gente pudesse fazer um acordo de SPS, que é entre ministério com ministério. Não depende de acordo bilateral e nem acordo multilateral. São apenas regras básicas sanitárias que a gente pode fazer. Imagine a loucura como é que estava esse ministério sem estar digitalizado. Fiquei muito triste, porque saí de lá e não consegui digitalizar todos os processos e acabar com todos os aluguéis. Mas, de onde eu estava naquele ano de 2015, nós já temos tudo digitalizado e não temos acúmulos de processos. Mas, um ano e meio, não deu para digitalizar, para licitação, aquela coisa, não deu tempo. E, a outra coisa importante, e tem um sistema no governo que chama SEI, Sistema Especial, Sistema Eletrônico de Informações. Aí, fui no Ministério do Planejamento e isso custou uma fortuna. E o Ministério do Planejamento, aliás, foi a TRF4 que comprou esse software e o Ministério do Planejamento incorporou. E eu fiz tudo de graça. Eu tinha feito um orçamento, tinham me cobrado quase 10 milhões na época e eu descobri o SEI e implantei gratuitamente, em 100 dias, um pouquinho mais, toda a digitalização e o Ministério Sem Papel. Esse sistema está disponível por todo o governo brasileiro. O Tocantins, meu estado, adotou o SEI no Tribunal de Justiça, no TRE. E por que o governo do Tocantins não adotou o SEI? Por que o governo federal não adota o SEI em todos os ministérios? Então, no Ministério da Agricultura, nós tivemos essa facilidade porque eu não tive que comprar nada. Nós já tínhamos tudo pronto para digitalizar o Brasil. Gente, não tem complicação. O Ministério do Planejamento tem tudo. E o Senado estava fazendo uma conexão com o SEI para informatizar as câmaras municipais, que eu comecei a fazer lá no Tocantins com as câmaras municipais de lá, porque o Senado tem lá o Interleges que faz essa conexão. Então, falta de instrumento e de dinheiro não é. É falta mesmo de vontade de fazer. E os centros de pesquisa digital que o Brasil tanto precisa e regionalizado. Na área da agricultura, por exemplo, o meu sonho é ter um centro tecnológico regionalizado, no oeste da Bahia, por exemplo, de agricultura de baixo carbono. No Tocantins, um centro tecnológico de irrigação, porque a área mais irrigável do país é no Tocantins. Então, a agricultura de baixo carbono e outras atividades, plantio direto, nós precisamos, não só na área da agricultura, mas em várias áreas, é muito importante o poder público dar o apoiamento inicial dos centros tecnológicos, que a iniciativa privada não nos falta. Se nós começarmos os centros tecnológicos, a iniciativa privada, pelo menos no campo, tem entrado com muitas máquinas e implementos para o nosso treinamento. E nós precisamos dar a esses polos tecnológicos, nós precisamos dar uma evidência internacional para que também não falte financiamento. Financiamento nacional, mas financiamento internacional também é muito bem-vindo. Nós temos que estimular cada vez mais os VCs, os Ventures Capital das startups, como tem algumas no Brasil. Eu quero até destacar a SP Ventures, também eu não sou dona, é só de um amigo que me ajudou muito na coleta desses dados. Mas nós precisamos ter muitos investidores, especialmente a SP Ventures, ela financia startups só na área do agro. São paulistas, estão aqui na Avenida Paulista, mas só financia startups do agro. E isso é muito importante nós podermos aumentar isso com capital nacional, mas também estrangeiro. Com relação à segurança jurídica, eu queria destacar quatro pontos rapidamente, já não tem um reloginho aqui, eu já acabei? Ai, desculpa, rápido, último. Na área da segurança jurídica, eu queria destacar a questão trabalhista. Em nome de Ciro Gomes, eu quero dizer a vocês que virou um mito que ele é contra a reforma trabalhista do jeito que foi feita. Eu quero só lembrar a todos que eu estava no Senado Federal quando a base do presidente Michel Temer votou a reforma trabalhista apenas porque ele apresentou uma lista com oito pontos que ele mandaria no dia seguinte para ser reformulado. Isso para a base dele, não foi para a oposição. E essa diferença, esses oito pontos vieram para o Congresso Nacional, mas a MP caiu por decurso de prazo e esses oito pontos não foram modificados. Eu destaco como mulher, entre eles, a permissão de trabalho insalubre para mulheres grávidas. Então, ninguém vai fazer uma revolução na lei trabalhista. Tem alguma coisa engraçada que eu disse? Então, nós ninguém vai desmanchar e destruir uma lei, mesmo porque nós temos 513 deputados e temos 81 senadores e nós vivemos numa democracia. Então, propôs mudanças que já têm unanimidade pela base desse governo e da oposição que votou contra por conta desses oito pontos, eu acho que é um grande começo de conversa. Mas, com relação, e eu tenho autorização dele para falar sobre isso, com relação às startups, é um mecanismo muito específico na contratação de mão de obra. Certo? Vocês sabem muito mais do que eu. A velocidade com que essas startups precisam contratar e destratar. Dependendo se ela precisa se encolher, se ela precisa avançar, porque ela é uma empresa em teste. Uma empresa que tem um grande desafio, que pretende ser uma grande empresa e que tem ali dois anos, três, no máximo, para morrer ou viver. Então, ela não pode ficar submetida a essa legislação tão engessada no caso das startups. Então, o que nós queremos é discutir o assunto, conversar e ver. Não são trabalhadores de baixo nível, de baixo nível tecnológico. São salários até razoáveis de pessoas muito mais esclarecidas do que um trabalhador humilde da construção civil. Então, não tenham temor sobre isso. Estou aqui empenhando a minha palavra e do candidato Ciro Gomes, que a questão trabalhista na área das startups, nós temos o interesse pessoal de tratar isso de forma diferenciada para não colaborar com a morte das startups. Se não podemos ajudar, não queremos atrapalhar. E o que o governo puder fazer, vai fazer. Número dois, eu acho lindo esse nome, até gostaria de ser um. Investidor anjo. Então, o investidor, é um nome maravilhoso. O investidor anjo é aquele que não quer ir para a Bolsa, não quer ir para o mercado comum de investimento em bancos e está, na verdade, aqui entre nós, fazendo um favor, não é, gente? Ele está investindo, ele quer lucro, claro, mas ele não deixa de ser um apoiador, um conselheiro, está dentro da empresa, torce pela empresa, porque ele fez o seu investimento. Então, nós temos uma responsabilidade ilimitada para esses anjos investidores. E nós precisamos dar a ele, como os americanos fazem, uma perda limitada. A empresa quebrou, não deu certo, é do jogo. Perdi meu 100 mil, tchau, fui. Agora, ele não pode ficar vinculado a outras perdas, que não é apenas do seu investimento puro e simples, certo? Então, isso é muito importante nós darmos esta, fazer esta diferença. Ela é fundamental, dar uma diferença de responsabilidade para o investidor anjo. A terceira coisa, também, com a Valde Ciro Gomes, eu quero falar sobre a isenção tributária em ganhos de capital nas startups. Isso tudo são incentivos que estão correndo pelo mundo afora, e que o nosso país trata isso como um negócio, como outro qualquer. Então, nós aceitamos a discussão e vamos incentivar para que estas startups, no futuro, quando forem realizadas, quando forem vendidas, porque, na verdade, esses recursos dos investidores ficam dentro da empresa. não é um capital especulativo, é momentâneo e rápido, ele é um investimento a médio e longo prazo. Então, nada mais justo de quem bancou a tecnologia poder também ser isento de dividendos, de isenção tributária. Quero lembrar uma coisa para vocês. O Brasil dá ao empresariado brasileiro 300 bilhões de incentivos, despesas tributárias, 300 bi. Adivinha quantos por cento disso é para ciência, tecnologia e inovação? Quem arrisca? Quantos por cento desses 300 bi estão nas empresas que trabalham com inovação, pesquisa, ciência? 3,5%. 10 bi, menos de 10 bi, um pouco. Então, de 300, nós só temos para nós, para ciência e tecnologia, que é a sustentação do país, nós só temos 3,5%. Ciro Gomes não é contra as despesas tributárias no momento certo, na hora certa, e para quem precisa e para quem dá retorno ao país. O mundo inteiro faz isso. Agora, as despesas tributárias viraram direitos absolutos. Então, você vai nos Estados Unidos, dependendo do setor que está em crise, você só corre com despesa tributária. Dois anos, três anos, acabou, meu amigo. Isso aqui é dinheiro do povo. E indicadores, essa despesa tributária, ela está virando margem ou ela está virando emprego? Ou ela está virando riqueza? Podem ter certeza. Isso aqui já é meu chute pessoal, que eu sou implicada com esse assunto e estudo ele com profundidade há tempos. Ninguém quer falar dele. Ninguém. Governo nenhum, político nenhum quer falar. Então, agora o Tribunal de Contas da União e outros organismos de fiscalização e controle do Brasil começaram a discutir sobre isso. A produtividade e o ganho das despesas tributárias. Não, congelou, é igual rasgar o manto de Nossa Senhora. Não pode tocar nessas despesas tributárias, que é como se fosse dono. E o dono é o povo brasileiro. Então, eu acho nada mais do que justo nos países mais importantes do mundo, onde de fato se transformaram em países de base tecnológica, não paga imposto, gente. Não paga. Tem isenção total. O meu sonho era fazer no Tocantins em Palmas, eu queria fazer uma capital tecnológica. Imposto zero. Mas, como senador, eu não tenho esse poder de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque você dá incentivo de imposto zero para quem não ganha nada, então você não está tendo prejuízo nenhum, porque não tem nenhuma empresa de tecnologia lá. Então, eu vou levar inovação e tecnologia, não vou ganhar imposto, mas vou ganhar conhecimento, saber, desenvolvimento e tecnologia. O meu Estado foi criado para ser mais um encosto para o Brasil. Tocantins foi criado para ser sucesso, não é encosto. Então, lá, se Deus quiser, nós vamos, não só lá, mas em vários lugares do Brasil, fazer do Brasil inteiro um país de base tecnológica. A última questão é a 8666. Na verdade, eu não me lembro se foi 2015 ou 2016, nós montamos uma comissão no Senado, porque também lá nem tudo é muito rápido, demora. Fizemos uma comissão para discutir a 8666, tive o cuidado de fazer essa comissão especial, eram seis senadores, peguei os seis partidos maiores do Senado, cada um indicou um, fiz um trabalho artesanal, fui de gabinete para o gabinete dos líderes, indicou um de cada, de oposição, situação, e montamos ali a comissão. Eu trabalhei, igual um moro, oito meses ouvindo gregos e troianos, inclusive o setor de tecnologia, e fizemos um relatório, gente, que se aproximou da perfeição, não é porque foi eu que fiz, porque eu fiz questão de ter unanimidade nele, tanto do setor empresarial, como dos partidos. Nós aprovamos por unanimidade o relatório da 8666, mas depois alguma força estranha não permitiu que fosse ao plenário. melhoraria muito a vida dos brasileiros, da gestão pública, dos empresários, mas eu gostaria de enviar para o presidente para que ele possa olhar e ver esse meu relatório aprovado, a parte de tecnologia, de ciência, de pesquisa, que eu ouvi todas as instituições do país. Então, eu quero, finalizo, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, dizer da minha alegria de estar falando sobre esse tema sem ser especialista em nada desses assuntos, apenas sou curiosa e tenho espírito público e tenho um amor pelo Brasil e não me conformo com a situação que nós nos encontramos hoje. Eu só quero é que os brasileiros não se esqueçam que nós estamos nesse período muito ruim, nos últimos quatro anos especialmente. Quem entrou no buraco em quatro anos tem a obrigação de sair dele em dois. É o compromisso que Ciro Gomes tem com a nação. Em dois anos nós temos que sair desse buraco. Nós somos ricos demais, nós somos um país extraordinário que produz tudo de gente corajosa, inteligente, água à vontade, terra à vontade, sol, chuva. Não falta nada, só falta governo e político que tenha compromisso com o país e espírito público. Por isso eu humildemente peço a cada um de vocês que elejam Ciro Gomes, que eu sou candidata a vice, é o número 12, no dia 7 de outubro. Muito obrigada. Vocês não se decepcionarão. Obrigada. Obrigada.